E esta moda fala do Sr. Cura que estava doente, estava doente e chamou-la criada. Chamou-la criada porque, bom, não estava doente. E após, a história desenrolou-se nove meses após. Não contamos mais, que é para vós estarmos atentos, tentarmos entender o mirandés bem entendido e após já falaremos, está bem? Música E o cura está mal, o cura está mal, o malico é em sua cama. Chiribí, chiribaina, malico é em sua cama. Música No meio da noite, no meio da noite, chamou-la criada. Chiribí, chiribaina, chamou-la criada. Que tem o Sr. Cura, que tem o Sr. Cura, que tanto me chama. Chiribí, chiribaina, que tanto me chama. Música Trai-me o Chico-Lat, trai-me o Chico-Lat, com um poquito d'alga. Chiribí, chiribaina, com um poquito d'alga. L'alga está a fundo, l'alga está a fundo, não lhe chega a vara. Chiribí, chiribaina, não lhe chega a vara. Música Tenga aqui ou um, a mais que meia vara, que lhe chega a lauga. Chiribí, chiribaina, que lhe chega a lauga. Música E a los nove meses, e a los nove meses, perió la criada. Chiribí, chiribaina, pariu-la criada. Chiribí, chiribaina, chiribiribaina. Música Pariu um curica, pariu um curica, com gorra e chuteina. Chiribí, chiribaina, com gorra e chuteina. Música Bota-lo no hospicio, no me dela, agana. Bota-lo no hospício, botar-lo no hospício, no me dela, agana. Chiribí, chiribaina, no me dela, agana. Tenho aqui dos tetas, tenho aqui dos tetas Como o dos mansanas Chiribi, chiribaina, como o dos mansanas Que dão tanto lheite, que dão tanto lheite Como dos intas cabras Chiribi, chiribaina, como dos intas cabras Chiribi, chiribaina, malico e chucaba Chiribi, chiribaina, chamou la criada Chiribi, chiribaina, que tanto me chama Chiribi, chiribaina, que um poquito lauga Chiribi, chiribaina, que lhe chega a mar Chiribi, chiribaina, que lhe chega a lauga Chiribaina, chiribaina, chiribaina 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 Chiribaina, 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 chiribaina Chiribaina, 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 chiribaina Chiribaina, 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 chiribaina Chiribaina, 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 chiribaina Obrigado.